As luzes da cidade de César Varia uma foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Com o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um bole de cerveja E quando vem a luz e vem Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração É isso aí, galerinha Três beijos Alô, galerinha do YouTube Aqui é as maninhas E se você gostou desse vídeo, curte aí Deixe seu comentário com a sugestão de música Que você quer que a gente cante E se inscreve no nosso canal É isso aí Três beijos Tchau 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 Tchau